No dia 30 de agosto, o CRT assinou o Memorando de Entendimento com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, IFE, para a realização de uma série de atividades conjuntas em setembro e outubro. É o primeiro passo para uma parceria que pretende contribuir para a valorização do ensino técnico e da formação continuada, beneficiando os estudantes dos cursos técnicos e os profissionais que já estão no mercado de trabalho. A assinatura do documento foi no campus da IFE, em Maricá. Pelo CRTRJ, tiveram presentes o presidente Gilberto Pamares, o diretor administrativo Luiz Sérgio Nóbrega, o presidente da Comissão Permanente de Educação, conselheiro Diego Marchon, e o procurador Marcelo Franco. Pelo IFE, participaram o reitor Jefferson Manhães, o diretor da unidade de Maricá, Emerson Bittencourt, e os diretores do SCAMP do Instituto. Olha, esse é um momento importante. Nós estamos aqui no nosso campus Maricá, do Instituto Federal Fluminense, e acabamos de assinar o Memorando de Entendimento, de parceria com o CRT. E isso vai permitir que o CRT possa apresentar aos nossos alunos o trabalho importante da normatização, das possibilidades que os técnicos, alunos egressos dessa instituição precisam ter para exercer a sua função e estar numa posição melhor no mundo do trabalho. Então, é uma parceria de formação, uma parceria de estabelecimento, de construção de um diálogo permanente com o nosso conselho e vai ser muito bom para os estudantes do Instituto Federal Fluminense e também servir como uma base dos nossos diversos campi, na região norte do estado do Rio de Janeiro, noroeste, lagos, região também metropolitana, o Instituto Federal Fluminense nos seus campi, ser uma base para que o CRT, então, se apresente para os nossos estudantes, para os nossos egressos e também para os técnicos que estão no mundo do trabalho nessas diversas regiões. Um relacionamento entre, especificamente, o Instituto e aqui o campus, Maricá, recebendo o conselho, de forma que tem essa aproximação real com o aluno que ainda não fez a formação completa, está na sua formação, mas já se aproximando do conselho de técnicos, para que assim que esteja atuando na vida profissional, esteja efetivamente se envolvendo também com aquilo que é a profissão, com as ações do técnico, isso é muito importante. Então, agradecer ao CRT por esse movimento e vamos estar juntos em muitas trincheiras necessárias para a qualificação, a formação de pessoas e o exercício adequado da sua profissão.